Opa! Vamos lá! Bom dia pra você que nos acompanha. Hoje, quarta-feira, 25 de junho, nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional especial da Copa do Mundo pra você. Pra começar bem o dia, eu tenho que começar com ele, né? Antônio Carmo, meu parceiro, bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Andressa. Amigos do Jogo Aberto Regional, ainda em época de Copa do Mundo, estamos chegando ao final aí dessa primeira fase. E sexta-feira já não tem jogo, hein? Vai faltar jogo na sexta-feira, mas hoje a gente ainda tem muito o que comentar. A eliminação da Itália, hoje tem jogos importantes e interessantes, a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo aqui. Muito bem lembrado, Antônio Carmo. Inclusive, sexta-feira já vai adiantando aí, o nosso horário volta ao normal, meio dia e meia, mas exclusivamente na sexta-feira, tá bom? E hoje, como nosso convidado super especial, é o campeão brasileiro e bicampeão, bicampeão pan-americano de handball. Inclusive, sabe muito bem como vencer os hermanos. Os hermanos Marcos Tata aqui com a gente de novo. Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Um prazer estar sempre aqui falando de handball ou de... Vai falar de futebol. De futebol. Tranquilo. Tá certo. Inclusive, você que está aí nos acompanhando pode participar ao vivo, a partir das 10 horas até as 10h30 da manhã, pelo nosso facebook.com.br.jogoabertoregional. Você pode mandar a sua opinião ou a pergunta também para Antônio Carmo, ele especialista em futebol, e também para Marcos Tata, o seu pitaco aqui. Ou você pode responder a nossa pergunta que está aqui no facebook. Você acha que a Argentina tem time para chegar à grande final deste Mundial? Responde aí pra gente, a gente lê ao vivo. Antes de saber a sua opinião, a gente sabe, né? É, ontem a seleção do Uruguai levou a melhor, eliminou a Itália na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Tristeza para a colônia italiana de Quiririm. Alô, galera de Quiririm, um beijo pra vocês. Em Taubaté, que acompanhou a derrota da Azurra. Azurra, né, como dizem. E agora vai torcer também para o Brasil. Confira aí. Quiririm, berço da colônia italiana na região do Vale do Paraíba, parou para ver o duelo entre Itália e Uruguai. Na casa da família indiane, seu José estava confiante na vitória da Azurra. Dois a um. Com os olhos fixos na TV, ele acompanhava em silêncio a partida. E quando o Uruguai atacava, demonstrava preocupação. A coita preta. A esposa e um dos seis filhos reforçaram a torcida, mas a Itália não correspondia e o primeiro tempo ficou mesmo no zero a zero. Vamos ver no segundo tempo, tenho esperança que a Itália marque um gol. A esperança está grande. Nós estamos agora chegando na casa dos Canavesi, que é outra família tradicional aqui da colônia italiana de Quiririm. Claro que ninguém aqui vai negar as origens. E torce para que a seleção italiana vença o Uruguai e avance com vitória para as oitavas de final. Só que aqui, a torcida principal na Copa do Mundo é para o Brasil. Seu demo, patriarca da família, fez questão de usar a camisa Canarinho. Sempre para o Brasil agora. Quando a Itália está contra outro adversário, nós torcemos para a Itália. Os filhos, netos e o bisneto se uniram para empurrar a Itália rumo à classificação. Só não contavam com a expulsão de Marquísio aos 15 minutos do segundo tempo. Com um a mais, o Uruguai foi para cima e quando abriu o placar, veio a decepção. Meu Deus do céu! Ai! Ai, Marquísio! Mas ainda havia esperança. A torcida foi grande, só que o empate não aconteceu. Final, Uruguai classificado 1, Itália eliminada 0. Paciência, né? Um ganha, outro perde, né? Agora é torcer para o Brasil, então? Torcer para o Brasil. Não tem mais ninguém agora. Agora é o Brasil mesmo e pronto. Tomara que seja o Uruguai para a Itália tirar o maracanaço da cabeça. É, os italianos chorando. Eu confesso que se Canavarro estivesse jogando na Itália, eu ia torcer um pouco mais para os italianos, viu? Antônio Carmo e Marcos Sato. Vocês comentaram que só mulher entende da parte do Canavarro, entendeu? Não entendi nada. Seus ídolos estão indo embora, hein? Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo... Por isso que eu nem me atrevo a ter nenhum ídolo na seleção, achar algum jogador mais bonito, porque senão eles vão embora, porque eu estou com o pé frio mesmo, Antônio Carmo. Daniel Alves está elegante com aquele cabelo. Está muito bonito, inclusive, gente. Cabelo cinza, parecendo o resto de fogueira. E detalhe, né? É cabeleireiro exclusivo do Neymar, que também faz ali os cabelos... E jogando bola que é bom, nada, né? Nada, né? Está difícil. Aliás, ontem mostrou a chuteira que o Neymar vai usar sábado. Dourada, com... Muita frescura, né? Ousadinha, alegria... Nome do pai... Só falta do caminho de piscar a luz na hora que ele pisa no gravado, né? Não, isso aí já... Para mim já passa do bom senso para uma Copa do Mundo. Já quer fazer modinha, né? É muita coisa, já está... Andressa, mas a gente falou aí da eliminação da Itália. O Cesario Prandelli até pediu a conta depois do jogo. Ainda é uma despedida do Piro, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Realmente um passo, uma qualidade. Ontem não jogou nada. A Itália ontem foi um arremedo de time. O primeiro tempo foi medonho. O primeiro tempo já era esperado, porque a Itália entrou para se defender. Três zagueiros, todo mundo lá atrás. O Uruguai tem um time fraco, que depende exclusivamente de dois jogadores. E quando não rende, né? O primeiro tempo foi dolorido. Quando não rende, dá mordida. Para o Luizito Soares, não tem beijinho no ombro. É, para quem saiu como mocinho no primeiro jogo, que conseguiu fazer dois gols, Luizito Soares dá uma mordida. E não foi a primeira vez, né, cara? Não foi, já é prática dele. Com aqueles dentões que ele tem também, para que aquele dente grande? Para comer queijo com marmelada? Tá, tá. Antes da gente chamar o intervalo. Você acha que, por exemplo, agora está todo mundo falando que o Luizito Soares vai ser punido pela FIFA, porque a FIFA viu ele dando a mordida no jogador. Mas você acha que essa mordida chega a ser mais grave do que as entradas bruscas do Baloteri, por exemplo, nos jogadores do Uruguai? Como é que você vê isso? É, hoje o futebol tem um grande problema, que isso é uma coisa dentro do campo, lá embaixo, você vê uma cobrança de escanteio, é contato, puxa-puxa, empurro, soco, sobra tudo. Só que hoje tem muitas câmeras e eu acho que isso faz parte do futebol, né? É uma provocação, até mordeu. Até uma entrada de rugby do Baloteri. Se o árbitro não viu, eu acho que punir por câmera, por imagem de TV, por pressão de mídia, eu acho um absurdo. Se for assim, tinha que punir todas as outras entradas bruscas também, não é, Carlos? É, o caso é que o futebol não usa a tecnologia, né? A gente viu o caso do Zidane, a expulsão dele na Copa de 2006, foi eleitado pelo quarto árbitro, ninguém viu, depois de um tempo é que foi. A tecnologia para o futebol tem que se definir, ou vai com tudo ou não vai, né? Se o árbitro não viu, não expulsou, o jogador, teoricamente, não deveria ir para julgamento. Como é um fato que pegou muito, foi muito mostrado e caiu na mídia aí, aí acaba a FIFA achando que tem que tomar uma posição em relação a isso e provavelmente ele será suspenso, no mínimo um jogo vai ficar fora da partida semifinal, das oitavas de final. Agora, o Uruguai tem que jogar mais bola do que jogou ontem. Porque ontem só ganhou mesmo, porque a Itália perdeu um jogador, ficou com 10, ficou todo mundo lá atrás e o Uruguai foi na base da vontade, da força, da tradição da Celeste Olímpica e ganhou o jogo. Mas bola mesmo não jogou não. E a Itália se despede sem jogar absolutamente nada também, jogando essa bolinha não faz falta não. É, fica difícil. Inclusive o Uruguai vai pregar a Colômbia, né? Que ganhou todos os jogos na fase classificatória. A gente daqui a pouquinho volta com informações, a sua opinião, o seu pitaco aqui no Jogo aberto regional e vamos falar também dos confrontos aí que estão definidos para as oitavas de final. Já, já.